então, fulano, ciclano vai vir pra cá, seu João, maneja essa linha, dona Maria faz a colheita aqui seu Joaquim, faz ali o manejo, e aí a gente traz um processo pro sistema que a gente traz mais eficiência, então a gente reduz o tempo ocioso reduzindo o tempo ocioso, a gente vai ter melhores condições de fazer outras coisas, tá, porque como a gente diz, na roça tem muitas coisas pra fazer e se você ficar batendo perna pra cima, pra baixo, tá, e chega até, desculpa pra funcionário, tá, desculpa pros funcionários, que você não organiza e aí seu funcionário vai utilizar isso pra poder ficar passeando tá, então isso a gente já aconteceu várias vezes, e o funcionário ah, mas eu esqueci, não sei o que ah, mas eu esqueci, não sei o que, não, mas você sabe que esse dia já tá escalado pra isso, você essa ferramenta que você vai precisar tá, e aí o funcionário vai na roça, ah, a lima esqueceu a lima, e tal então você já tendo isso detalhado é, tendo isso detalhado um dia anterior você vai falar ó, seu seu Zé amanhã é fazer a limpeza da, das bananeiras então você já sabe que vai precisar de facão, já sabe que vai precisar de uma foice já sabe que vai precisar de uma escada dependendo do tamanho das suas bananeiras aí se for a prata, a prata antiga né que fica 3, 4 metros de altura vai precisar de uma escada de um podão tá, então já organizar a água tá, que a questão da água é fundamental tá, já levar a garrafa d'água levar um lanche né, levar alguma coisa pra poder também reduzir isso porque o funcionário quando ele mora na propriedade ele se sente muito em casa tá, é bom importante ele se sentir em casa pra que ele possa tá, fazer parte realmente do organismo do organismo tá, é excelente esse em casa mas na hora de trabalho é hora de trabalho tá, então tem que já deixar tudo organizado pra saber então nessa semana vai ser dia de colheita então já separa os materiais já designa a equipe pra poder fazer a colheita tá, então tá, então tá, então